Me chamo Leandro, sou o esposo da Rita, sou o pai do Gabriel Henrique de Arrascaíta. Estamos aqui hoje no Detran para tirar a primeira identidade do nosso filho. Tudo começou em 2019, num ano mágico para quem é flamenguista. Quando eu tiver um filho ou um homem, eu vou botar o nome de Gabriel Henrique de Arrascaíta. A Rita já era flamenguista, a gente se conheceu, ficamos juntos. A iniciativa de fazer identidade, porque a identidade causa vários benefícios para nós papais. E também a praticidade, né, que é não levada em papel grande, que é a certidão de nascimento. No caso, o registro é pequeno, é bigado. Eu e minha esposa, a gente está muito feliz de estar aqui no Maracanã com o nosso filho. É a primeira vez que ele está aqui. A identidade é importante para isso. Se acontecer alguma coisa com a criança, um rato, um sequestro, alguma coisa. Para identificar o bebê, é muito mais fácil, muito melhor ter identidade. A gente só quer agradecer ao Detran, ao Flamengo, por essa oportunidade. Ele está vindo com oito meses, ou vindo com oito anos, no FlaFu em 2002. A gente está muito feliz mesmo, a gente quer agradecer. E a gente espera que seja a primeira de muitas. E a gente espera que seja a primeira de muitas.